Eu vou começando aqui o nosso vídeo de hoje, como eu prometi, tá aqui o seu Rui Campos, né, do meu lado hoje na participação especial. Vamos falar um pouquinho da portuguesa, deixa eu colocar esse bonezinho aqui, esse bonezinho aqui, a gente tem lá na lojinha do Anemília. Paga 20 reais do bonezinho que você tem lá no bolet do Anemília. Bom, e aí vamos falar um pouco da portuguesa. A portuguesa se reapresentou hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, os profissionais se apresentaram. Como não tem vice de futebol e não tem diretoria de futebol ainda, seu Rui e amigos fez, O Castanheira efetivou praticamente o Anderson Meraldo como técnico da portuguesa. Só que hoje à noite, agora nesse momento, o Alexandre Mirigou, está sendo convocado uma reunião com o presidente do conselho, o doutor Leandro, com o Marco Antônio Alexandre Duarte, participação de Lídio Lico, dos cardeais Amílcar Casado, seu Iaú, Joaquim Júlio Santos, Beto Cordeiro, entre os homens da portuguesa, para entrar num bom senso para ver se haverá uma outra eleição para que um presidente possa assumir o mandato até dezembro ou que seja aclamado o Marco Antônio Alexandre Duarte como presidente até dezembro e depois faz-se o presidente e vê quem vai ser o presidente da portuguesa para resolver a situação. E fica aquele embrólio da venda do Canindé, do Canindé. Além disso, o time fica lá treinando porque vai jogar a Copa do Brasil dia 13, estaremos lá em Parnaíba do Sul, no Piauí, para acompanhar a Copa do Brasil. E vai começar também o Campeonato Brasileiro, vai ter um planejamento do Campeonato Brasileiro. E, senhor Rui, fique à vontade, nós três, seu português, não precisamos falar de ouvir essa luz aqui. É a paixão da gente, não é verdade? Obrigado, é um prazer ter a conselhado com toda a politividade e todas as pessoas que acompanham o seu data, como eu faço diariamente, é um vídeo muito gostoso, a gente fica sabendo de tudo o que acontece em português. Infelizmente, a gente não está passando mais uma vez por um momento que a portuguesa mereça passar, mas ela tem sempre que ter esperança que a gente vai melhorar e que agora nós vamos fazer escolhas boas. E as pessoas que conhecem e que amam a portuguesa, façam que a portuguesa volte a ter bons crimes e volte aos lugares que ela foi retirada de forma absurda, indecente, e que a gente sabe que prejudicou demais depois do caso Everton, principalmente. Mas, se eu quiser, vai dar tudo certo. O que me causa estranheza, senhor Rui? Saber dessa paixão e de tempo que o senhor acompanha português, o senhor não é conselheiro da portuguesa ainda, não foi candidato? É, meu pai, Antônio Rez, Batista, foi conselheiro da portuguesa, aliás, eu fui também. Obrigado. Isso já vem de muito tempo, a gente sempre te admirou, eu admirou sempre a equipe lida. E, meu pai foi conselheiro, fui um dirigente muito importante, também o autorizador, o autorizador, o autorizador, a gente colabora de alguma forma para que a portuguesa realmente cresça e que os órgãos que a população é portuguesa, principalmente o Pico Líder, o Antônio Cantal, a Leandro Rádio Luz, enfim, é sobre isso que o senhor está falando. Não, não é isso porque o senhor é português, então a gente quer que realmente todo mundo possa transmitir e ter uma alegria para a portuguesa, vamos ver daqui para frente, vamos forçar para tudo melhor. Então, realmente, o Campeonato Brasileiro começa agora a Série C, a gente volta para a Série B, e o senhor disse que até achou o Castaína meio desanimado, tal, triste, e o Castaína está com um projeto fantástico, mostrou já o projeto, tive a oportunidade de acompanhar, de ver até o projeto, de uma nova arena para a portuguesa, um novo investimento, uma coisa fantástica nos projetos que o Castaneda tem. Agora eu não sei se os homens da portuguesa vão abortar esse projeto ou se vão dar continuidade. O meu medo é que seja abortado o projeto e aí a portuguesa fica a situação delicadíssima que está, tem horas judiciais, fica difícil, a pessoa chega na bilheteria do Caniné, por exemplo, se não é o quintal distribuir ingressos para a portuguesa, o torcedor tem que ser ingressos para comprar, porque ele vai comprar na bilheteria, o dinheiro vai para a justiça. Exatamente. A gente se sente muito constrangido de chegar no Caniné e a pessoa que vai no estacionamento perguntar se vai comprar ingressos ou não. Isso é constrangedor e a portuguesa não merece passar por isso. Eu acredito que esse projeto, que eu também já tive a oportunidade de ver, seja a grande salvação da portuguesa esportiva. Eu acho que se realmente ele não virar, vai ficar difícil para tocar aquele brilho. A gente teria que nascer realmente um clube novo, uma arena e a portuguesa realmente fez surgir com patrocínio forte e a gente tem que torcer para que esse projeto desse ano. Deus quiser. Toda a volta doceiro do Castanheira está engajado nesse projeto, ele já assumiu o futebol, porque ele percebeu que o futebol ia ficar frio. Como toda a diretoria saiu, o Dunga saiu, o Marquinhos Cabelo, o Marcio Guerreiro, aí o Du Castanheira já assumiu para dar continuidade ao projeto até o final. E o Anderson Meralda assumiu o time interinamente, digamos assim, porque como eu disse através da reunião, pode mudar todas as coisas. Mas vamos torcer para que os homens possam direcionar a portuguesa no caminho certo e ela possa achar o caminho da vitória e da alegria para a gente, como sempre deu. Eu que sempre acompanho a portuguesa há 30 anos, com muita alegria. e já chorei muito de alegria, agora eu não quero chorar de tristeza, não. Porque série A3, lamentavelmente, nós já escapamos. Graças a Deus. Escapamos. E agora vamos para a série C do brasileiro, ver se a gente consegue chegar pelo menos à série B. O brasileiro vai poder ter uma receita, né? Librar essa receita da justiça. Porque a Gislaine, em prática, vai nascer com o Castanheira e ela vai liberar, já não vai ser mais penhorada os dois da parede. É um bom caminho também, né? Realmente ele tem um bom relacionamento com ela dentro do possível e está tentando, realmente, minimizar esses problemas sérios que a portuguesa tem. Infelizmente, demais administrações anteriores e agora a gente está pagando por isso. A gente tem que seguir lá e pensar daqui para frente que tudo vai dar certo, né? Está certo, senhor Rui. Então, está aí. A portuguesa na base, a gente fala da base na portuguesa. A base joga sábado agora, 9 horas da manhã, joga lá no CT da portuguesa contra o time da bola na série. E a base também deu uma coisa, viu, senhor Rui? Você não está sabendo não, numa reunião, o Lambão tomou a iniciativa de fazer uma vaquinha, de pegar o dinheiro das pessoas para poder pagar a taxa de inscrição. Até o Alexandre Barros contribuiu com 500 reais também, viu? Isso. Contribuiu também com 500 reais para ajudar a pagar a taxa de inscrição e a Lusa vai disputar o Mara Paulista, o Sub-15 e o Sub-17. E tem um trabalho sendo feito lá na base pelo Cássio, que é o filho do Toninho da Taberna, o Toninho das Flores. O Cássio está fazendo um bom trabalho lá também, o PIG, para fazer, assumiu a base e está fazendo o trabalho. Eu fiquei sabendo hoje, agora há pouco, o Alexandre me ligou, parece, parece que o português que veio lá, igual o João Pinto e tal, vai assumir a gerência de futebol profissional. Através do Castanheira, não sei se é uma boa para o português, mas ele também não tem tanta experiência assim, né? Então, acho que tem que ver, pelo menos tem que ver uma posição, porque o cara foi chamado de Portugal para vir para cá, tem que dar uma posição. Se não der certo, não aproveitar. O senhor falou, não aproveitar, manda de volta, por favor, um abraço, obrigado. Mas, acho que ele vai ser aproveitado na futebol, gerência de futebol, novo manager de futebol. Vamos ver, tomara que seja, né? Uma coisa boa também, ao português. Então, Rui, bom prazer tê-lo conosco aqui. Agora, obrigado pelo convite aqui no Farrapos, né? Vamos conversar, tranquilamente. De seu, seu amigo que está aqui também, né? Pra gente conosco. Muito obrigado, prazer para que você, uma alegria e uma orgulha. Muito obrigado. E que a Lui, que a Lúcia seja o momento de nossa alegria daqui. Senhor, um abraço a todos, a conectividade e de conversar para nós aqui para frente. Deus seja. E obrigado a apresentar o senhor Rui Campos aqui, tá bom? Obrigado. Um abraço, ó, agora é vindo a Ana Emília aqui, ó. Vamos falar da Ana Emília. Um abraço, ó, agora é vindo a Ana Emília aqui, ó. Um abraço.